Panda World Você está dormindo? Você está dormindo, você está dormindo Irmão John, irmão John Os senos tocando, os senos tocando Din, din, tom, din, din, tom Você está dormindo, você está dormindo Irmão John, irmão John Os senos tocando, os senos tocando Din, din, tom, din, din, tom Você está dormindo, você está dormindo Irmão John, irmão John Os senos tocando, os senos tocando Din, din, tom, din, din, tom Você está dormindo, você está dormindo Irmão John, irmão John Os senos tocando, os senos tocando Din, din, tom, din, din, tom As rodas do ônibus As rodas do ônibus giram e giram Giram e giram Giram e giram As rodas do ônibus As rodas do ônibus Giram e giram Giram e giram Giram e giram As rodas do ônibus Giram e giram Pela cidade Os limpadores do ônibus Limpam e limpam 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 Piscam, piscam, piscam pela cidade As portas do ônibus abrem e fecham Abrem e fecham, abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham Pela cidade As pessoas no ônibus balançam e balançam Balançam e balançam, balançam e balançam As pessoas no ônibus balançam e balançam Pela cidade Cinco maçãs vermelhas Cinco maçãs Ficaram inteiras Quatro maçãs Estavam no prato Todas vermelhas Que beleza A professora gritou Coma, coma, coma Coma, coma, coma E só duas maçãs Ficaram inteiras Coma, 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 coma Oma, coma, coma, coma e só uma maçã Coma, 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 coma E nenhuma maçã ficou inteira E nenhuma maçã ficou inteira Todas as cores Cor verde, cor verde Como a grama Cor azul, cor azul Como o céu Amarelo, amarelo Um dia de sol Cor de rosa, cor de rosa Cor vermelha, cor vermelha Como a flor Cor branca, cor branca Como uma pomba Cor prata, cor prata Estrelas no céu Cor dourada, cor dourada Um raio de sol Canção do Cão Bingo Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo I-N-G-O Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo G-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo G-I-N-G-O G-I-N-G-O Ai, seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo Sou um pequeno bule B-I-N-G-O Sou um pequeno bule Robusto e feliz Essa é minha alça E esse meu nariz Cheio de vapor Um assobio vai ouvir É só virar Estou pronto pra servir Sou um pequeno bule Muito prazer Te dou um exemplo Do que posso fazer Giro a minha alça Pro lugar do meu nariz É só virar Estou pronto pra servir Sou um pequeno bule Robusto e feliz Essa é minha alça E esse meu nariz Cheio de vapor Um assobio vai ouvir É só virar Estou pronto pra servir A ponte de Londres Está caindo Está caindo A ponte de Londres Está caindo Bela dama Então construa com madeira Com madeira Com madeira Então construa com madeira Bela dama A madeira logo cai também Cai também Cai também A madeira logo cai também Bela dama Construa então com massa e tijolos Massa e tijolos Massa e tijolos Construa então com massa e tijolos Bela dama Massa e tijolos não ficarão Não ficarão, não ficarão Massa e tijolos não ficarão Bela dama Construa então com ferro e aço Ferro e aço, ferro e aço Construa então com ferro e aço Bela dama Ferro e aço podem entortar Entortar, entortar Ferro e aço podem entortar Bela dama Construa então com prata e ouro Prata e ouro, prata e ouro Construa então com prata e ouro Bela dama A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Bela dama A estação do inverno O céu escuro e o chão branquinho Chão branquinho, chão branquinho O céu escuro e o chão branquinho Numa noite de inverno bem frio Tudo a nossa volta coberto de neve Coberto de neve, coberto de neve Tudo a nossa volta coberto de neve Bloquinhos voando bem leve Se ficamos dentro de casa Dentro de casa, dentro de casa Dentro de casa, dentro de casa Se ficamos dentro de casa Tomamos um bom chocolate Em volta do pescoço Um cachecol 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 Em volta do pescoço Um cachecol Pra poder sair lá fora Tchau 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 Eu sou um músico Um músico eu sou, de um lugar distante O que será que pode tocar? Eu toco o piano Um músico eu sou, de um lugar distante O que será que pode tocar? Eu toco a bateria Um músico eu sou, de um lugar distante O que será que pode tocar? Eu toco os sinos Um músico eu sou, de um lugar distante O que será que pode tocar? Eu toco o piano Um músico eu sou, de um lugar distante O que será que pode tocar? Eu toco o trompete Cores do arco-íris Um arco-íris de borboleta e doces Que sonho cheio de cor Escorregando em trilhas de ouro Lá, 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 lá Se a cor vermelha fosse uma pilha de rosas Que sonho com cheiro bom Se a cor laranja fosse como sol no céu Que lindos raios de sol Flores amarelas desabrocham na janela Lá, 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 lá Se o azul anil fosse uma piscina grande Que vista deslumbrante Vou caminhando e violetas carregando Lá, 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 lá O meu ursinho O meu ursinho tem Dois olhos Dois olhos Dois olhos O meu ursinho tem Dois olhos Eu amo O meu ursinho O meu ursinho O meu ursinho tem Um nariz Um nariz Um nariz O meu ursinho tem Um nariz Eu amo O meu ursinho O meu ursinho O meu ursinho tem Duas orelhas Duas orelhas Duas orelhas O meu ursinho tem Duas orelhas Eu amo O meu ursinho O meu ursinho O meu ursinho tem Dois braços Dois braços Dois braços O meu ursinho tem Dois braços Eu amo O meu ursinho O meu ursinho O meu ursinho tem Duas pernas Duas pernas Duas pernas O meu ursinho tem Duas pernas Eu amo O meu ursinho O meu ursinho O meu ursinho tem Quatro patas Quatro patas Quatro patas O meu ursinho tem Quatro patas Eu amo O meu ursinho A canção Dos docinhos Eu tenho cinco docinhos Papai não tem um docinho Se dou pra ele um docinho Com quantos eu fiquei Com quantos eu fiquei Com quantos eu fiquei Se eu tenho cinco docinhos Papai não tem um docinho Se dou pra ele um docinho Com quantos eu fiquei Você tem quatro Eu tenho quatro docinhos Mamãe não tem um docinho Se dou pra ele um docinho Com quantos eu fiquei Com quantos eu fiquei Com quantos eu fiquei Se eu tenho quatro docinhos Mamãe não tem um docinho Se dou pra ele um docinho Com quantos eu fiquei Você tem três Eu tenho três docinhos Meu irmão não tem um docinho Se dou pra ele um docinho Com quantos eu fiquei? Com quantos eu fiquei? Com quantos eu fiquei? Se eu tenho três docinhos Meu irmão não tem um docinho Se dou pra ele um docinho Com quantos eu fiquei? Você tem dois Eu tenho dois docinhos Minha irmã não tem um docinho Se dou pra ela um docinho Com quantos eu fiquei? Com quantos eu fiquei? Com quantos eu fiquei? Se eu tenho dois docinhos Minha irmã não tem um docinho Estou pra ela um docinho, com quantos eu fiquei Você tem um! Agora todos temos docinhos! Bons hábitos! Escove, escove, escove os dentes Escove todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Escove todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Escove todo dia Lave, lave, lave o rosto Lave todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Lave todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Lave todo dia Escove, escove, escove o cabelo Escove todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Escove todo dia Coma, coma, muito bem Coma todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Coma todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Coma todo dia Tome, tome o seu leite, tome todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, tome todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, tome todo dia Poli tinha uma boneca Poli tinha uma boneca que estava doente Ela ligou para o médico pra vir urgente O médico chegou com seu jalepe, uma mala E na porta ele bateu um ratatatata Sacudindo a cabeça ele olhava pra boneca Ele disse, dona Poli já com ela pra soneca Escreveu num papel alguns medicamentos Voltarei amanhã para o pagamento Poli tinha uma boneca que estava doente Ela ligou para o médico pra vir urgente O médico chegou com seu jaleco e uma mala E na porta ele bateu com um ratatatata Sacudindo a cabeça ele olhava pra boneca Ele disse, dona Poli já com ela pra soneca Escreveu num papel alguns medicamentos Voltarei amanhã para o pagamento E aí E aí E aí E aí E aí E aí